Ó, gente, é mais um óleo de madeira maciça, bem antigo, mas tá com a madeira inteira, sem cupins, sem feridas, sem machucados, tá? E eu vou começar a fazer agora a limpeza dele, eu vou fazer com detergente, pano, não sei onde tá a minha esponja, mas eu vou literalmente lavar seco essa peça, pra ela secar e sim eu começar a lixar. Certo, Fernandinho? Certo. Trabalhando, trabalhando, trabalhando. E é o próximo que a gente vai fazer, né? É, tadinho, o Fernandinho vai ficar sempre por último. Ó, pronto, não, não, bota aquela musiquinha bem fúne, né? Tadinho. E vou começar a limpar eles. É, como diz o outro, né, vida? Rapadura é doce, mas não é mole, não. Gente, será que ela suja? Dá pra vocês verem a cor aqui do negócio? Olha. Dá pra ver? Dá, pô. Olha. Nossa Senhora. Aí você fala assim, mas madeira e água não são boas combinações. Primeiro é uma madeira maciça, então ela aguenta a água. E segundo, você vai restaurar, você vai lixar. Querendo ou não, você vai aspirar isso. Com certeza. Sempre lave o móvel que você for restaurar. Pô, não dá pra lavar? Igual tem gente que mete mangueira mesmo, não é o caso que não tem como meter, porque ela é muito pesada e está naquela minha antiga sala. Você vai lavar seco, igual eu tô lavando, paninho, esponja de balde. É, mas olha aqui, passa aqui. Esse daqui tá com cara de crosta, ó. Deixa eu ver, peraí, deixa eu ver. Deixa eu olhar aqui que ele vai secando. Nossa Senhora. É crosta, mas não vai sair só lixando. Gente, é um móvel antigo, né? Madeira maciça. Pedro, eu vi porque aqui clareou bastante já. Sim, já aqui, ó. Porque aqui você encaixa a esponja e vai ralando ele. Aqui é mão suja, gente, olha. Olha a gordura, olha a gordura. Eu queria muito pintar esse móvel, tá? Porém, eu falei pro Fernando seguinte, eu tô com medo de passar os anos e eu enjoar, ele já tá pintado. Então o que eu vou fazer? Eu vou curtir ele na madeira, vai passar os anos, com certeza a gente vai enjoar. Aí a gente pinta. É, de azul. Até lá você vai querer azul. Ela se não vai querer azul, viu? Cara, mas é legal mostrar pra elas a diferença do antes e depois, né? E que dá trabalho, né? Pra gente é bem gratificante, que é um produto de qualidade e tal. Mas, gente, é um trabalhinho pesado. Pode deixar isso daqui do jeito que precisa ser deixado, né, Lili? Gente, toda vez que você for comprar um móvel... Olha a diferença ali, gente. Vocês viram aqui que na hora que ela passou, já me pôs. Passa aqui agora. Certifique-se, gente, que não tá com cupim, tá? Porque existe tratamento pra cupim? Existe, mas a gente não tem marceneza, a gente não tem essa pegada, né? E todos esses puxadores que eu vou tocar, eu vou comprar hoje o puxador de porcelana. Eu quero todos eles de porcelana. Gente, ele vai ficar tão lindo. E é uma forma também, além de economizar, você tem um produto bom, né? E, gente, você tá dando uma segunda chance pra esse móvel. Esse móvel vai ficar encostado, com o tempo que você vê, ele tá no meio da rua, o pessoal tá com fogo neles. Verdade. Gente, essa madeira maciça. Mas será que eu ia fazer? É isso que dó, né? Não faz. Você sabe. Que é um móvel. Eu carreguei ele aqui, eu tava com o meio da coluna, agora tô pior. Gente, olha a cor. Peguei ele pra... Ele é muito pesado. É, não, dá pra ver que tá amarelo. Olha aqui o chão. Olha a aranha. Vem cá, que você vai morrer. Você não vai ficar na minha casa. Você não tem medo de aranha, não, gente. Eu moro em chá. Você acha que vai ter medo de aranha? Não, não é? Tem pânico. Mas aranha, assim, aranha assim é fácil, né? E agora você só tá... Fazendo propaganda gratuita. E agora você só tá limpando com água e detergente diminuando. É, neutro. Neutro. Sempre neutro. Uma propaganda aí, né? Tá pago! Tá pago! Só que acha o joelho. É, vai dar trabalho, mas vai ficar muito bom. Gente, vai. Vai ficar lindo. Vocês vão ver no final do vídeo como ele vai ficar lindo. Ele vai lá também pra minha área gourmet. Como eu gosto, gente, de fazer trabalho manual. Como eu gosto de mexer com isso. Como me faz bem. Tá nervoso? Vai reformar. Né? Isso aí. A gente trouxe o móvel aqui pra dentro, que a Fernandinha tá trabalhando lá. Tá vendo por quê? Porque como tem um degrau, nossa, gente, é o sol, tá? A gente considere. Lá fica mais alto pra ele. Eu tô trabalhando aqui. Gente, compramos uma lixadeira nova, ó. Esqueci de mostrar pra vocês eu abrindo ela. Mas olha que delícia. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês o barulhinho, ó. Tem cinco velocidades. Não é um trem, mas tem cinco velocidades. Ó. 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 Olha como essa madeira que tá vindo aqui, né? Deixa eu mostrar pra vocês a porta. Porque eu fiz a porta com aquela outra lixadeira do Fê, né? E eu achei ela bem pesada pra fazer. Mas olha o efeito aí. Pra deixar um efeito mais rústico, eu desgastei essa parte de dentro, tá vendo? Já tirei o puxador. Vou ter que retocar aqui. Porque eu vou entrar com puxadores de porcelana nela. Só que o que eu falei pro Fernando, eu não quero que limpe totalmente a madeira. Eu quero que deixe, sabe esse sombreado do antigo verniz que tava? Porque dá uma sensação que ela é mais velha ainda, tá vendo? Vocês sabem que ela era um quase preto, né? Vou falar pro Fernando botar uma foto pra vocês verem. Ela é bem pretinha e bem suja. Veio muito suja dessa madeira. E ela ficou da cor do chão, tá vendo? Um pouco mais escura. Ela ficou um castanho, né? Ficou bem bonito. Eu falo pro Fernando que parece uma cor de café com leite. E ficou bem bonito. Então, eu ainda vou terminar de dar um retoquezinho. Mas eu quero deixar sombreado. Todos os, sabe, esses quadradinhos eu quero sombreado. Que diferença, né? Adorei. Ficou bem bonitinho. Eu vou mostrar a gaveta pra vocês. Agora, tiramos os puxadores. Tá vendo, ó. Totalmente vermelho. Olha o desenho dela que bonito, tá vendo? Aí, agora, eu vou só fazer um retoque aqui. Porque o puxador que vai entrar é maior, né, vida? É o dobro, a gente pode dizer? É, quase o dobro. Quase o dobro. Um porcelano assim, ó. Vai ficar bem bonito. O fundo, como sempre, eu não... Ah, é. Vocês vão saber a diferença, ó. Olha a cor do fundo, que é a cor dela. É a cor dela. Tá quase a cor da minha mesa, tá vendo? Ó, virar assim, tá vendo? E ficou assim. Vou voltar a lixar. Gente, eu só não tô conseguindo deixar vocês vendo eu lixar, porque eu tô sempre em pé. Produção? É, tem que ir pra mão de pé. Fernandinho, tá tão feliz de tá amarrado ali de samba. Olha a cara de felicidade. Não, eu tô triste, é porque ele dói a fortuna. Porque tem probleminha de fã, não sei se sabe. Probleminha não, problemão, né, vida? Gente. Mas tá bom, o importante é o resultado que não acertou. Mas é só, eu só botei ele pra fazer só isso, tá, gente? É, só uma lateral. Só uma lateral. Fiz tudo sozinho, né, amor? É. Mas assim, também até o número 5. Começou a doer, para, pelo amor de Deus. Não, não é, tadinho. São 3 hérnias de disco. Não é uma brincadeirinha. Depois a gente volta. Gente, depois de mil anos, eu acho que eu vou conseguir finalizar o meu vídeo. Chegou o que tava faltando pra finalizar essa peça. Que vocês sabem que vai ser o meu buffet. Aqui em cima vai ficar a nossa televisão aqui da área gourmet. E algumas coisas que a gente vai armazenar aqui, que a gente vai precisar. Afinal de contas, minha cozinha vai ser aqui. Eu vou dar o acabamento com cera de abelha, tá vendo? Eu comprei no Mercado Livre, né, amor? Só que ela vem pronta pra uso. Porém, ó, já ficou durinha. É assim que você sabe que a cera é boa mesmo, sabe? Ela tá bem maciça, bem sólida. Vou ter que ver como eu vou fazer pra derreter. E chegou também os puxadores. Olha que lindo, gente. Eu optei pelo branco. São de porcelana. Escutando a tatuagem no fundo, né? Ó, são de porcelana. Eu comprei branquinho pra gente, ó, fazer esse móvel conversar com todo o ambiente. Poderia ser em azul? Poderia ser em azul. Porém, com o tempo a gente troca. Quem usa puxador de porcelana vira um colecionismo, né? Porque você vai com o tempo. Passa seis meses, você enjou, você compra novos e guarda esse. Você não joga fora. Afinal de contas, isso é uma peça decorativa também. E eu vou começar agora a ver como eu vou trabalhar com essa cera. Vou pedir ajuda aos universitários, porque ela não é uma cera fácil de trabalhar, não, gente. Ela é bem, ó, bem dura. E eu achei que tá manchando. Vamos ver se quando secar... Não, manchando não vai. Se você esfregar bastante, ela sai a mancha. Mas será que ela vai alterar a cor da madeira? Talvez fique escurinha, né? Ixi, não era o que eu queria. Não, talvez seque, né? É, porque é uma cera natural. É uma cera de abelha pura, entendeu? As outras que eu tava usando é de carnaúba. De carnaúba, o que acontece? Você passa e no dia ela fica escura. Depois ela vai clareando. Se ficar escura, eu vou ter que fazer um retrabalho nesse móvel. Nesse móvel, não. Nessa prancha. Porque eu não quero. Quero que ela fique com essa cor. Essa madeira tem uma cor de canela. É uma cor muito bonita. Vamos ver. Pedi ajuda pro malido. Só dá. Tem que ter um bracinho aqui, né? Fala aqui. É fácil não. É fácil não. Mas é bom, porque quando você passa a cera de abelha, gente, qual os benefícios? É só modinha? Não. Você tá tratando essa madeira pra várias coisas. Inclusive pra evitar o cupim, porque esse móvel não tem cupim. Você tá evitando que também as traças venham. Sabe aquela tracinha nojenta que fica? Também evitando isso. Fora que é uma forma natural de você tratar a madeira. Então você garante que ela aguente mais um ano. Mais um ano, não. Mais uns anos. Já é uma madeira, já. Já é um móvel bem antigo. Um móvel bem rústico, né? Do qual eu tô, assim, totalmente apaixonada por ele. Eu acho que é o segundo móvel que eu mais gostei de comprar. Depois daquela minha... Apesar que eu gostei muito desse aqui meu também, né? Ai, gente, eu acho que eu gostei de tudo. Tá difícil. Parece que vai com castanho, sabe? É, né? Mas eu acho que depois que seca, porque tá... Sabe o que eu errei, meninas? Eu não ter comprado uma peça pra botar na minha máquina pra polir. Pra polir. Eu errei ali. E na mão, meu filho, eu não tenho braço pra cima. Não, é porque a gente olhou e falou assim, pô, tava cem reais, não foi? É. É a peça? Verdade. Cem reais. A gente falou assim, ah, pô, negócio caro, né? É. Deixa eu atender a minha porta, gente, porque eu vou comer bolos. Da minha vizinha. Minha vizinha falou, sai aí que os bolos estão prontos. O Fernando foi atender a porta e uma coisa que eu tô percebendo é que se você passa a cera nos veios assim, ó, ela parece que fica mais uniforme de passar. Só que tem que esfregar e eu tô com uma mão gravando e fica difícil. Você vê que até pega o tripé, né? Ó, tá vendo? Mas, gente, ela vai clarear, ó. Ela já tá clareando, então ela tá penetrando, tá vendo? Tá se alimentando dessa cera que, pra gente, isso é ótimo. Porque a gente vai tratar, tá vendo, ó? Tá vendo que vai clareando? Graças a Deus, não vai ficar tão escuro assim. Não que eu não goste. Eu gosto de uma madeira escura, na verdade. Quanto é mais escuro, mais eu acho lindo. Mas tem que combinar com os outros móveis. Então, ela não pode gritar muito, né? Ai, vai. Vamos compartilhar os erros de gravação. Olha, a ideia era que girasse, né? Ó. Ela gira, né? Se você levantar, não vai achar isso nenhuma. Então, só vibra. A ideia foi top. Pena que moveu todo mundo, ó. Serviu de... Não, é só na comparação. Será que na comparação vai? Né? 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 É, cem reais. Fez diferença agora. Não, pelo menos cem reais. Pelo menos é ir lá buscar. Você vai lá buscar as casas da duzentos, hein? É porque é em Santos? É. Muito frio, muita chuva, muito longe. Muito também, muito mal localizado. Vai na mão, neném. Tadinha, a ideia foi boa. Viu? Coisas que vocês não devam fazer, ó. Gente, eu vou deixar... Repara o suor. Eu vou deixar pra vocês um take do móvel. Eu espero que vocês tenham gostado. E lembre-se que às vezes aquele móvel velho que você vê ali no cantinho... Dá uma analisadinha. Se a madeira tá boa, você consegue fazer milagre com ele, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do meu trabalho. Falo pra vocês que eu tô muito, muito, muito feliz. Se inscreva no canal, deixe seu like. Envia esse vídeo pra alguém que eu tenho certeza que a pessoa vai gostar. Beijo! Tchau, tchau. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.